Fala pessoal, beleza? Seja muito bem-vindo. Nesse vídeo vou falar para vocês onde você consegue assistir o jogo entre Red Bull e Bragantino contra o Palmeiras. Hoje, dia 20 do 3, domingo às 16 horas. É um jogo que praticamente... mais aí para fazer ajustes, né? Porque as quartas de finais do Paulista já está definida. Os dois times vão jogar aí quarta-feira. O Bragantino, Red Bull Bragantino, pega o Santo André e o Palmeiras pega o Ituano. E para você assistir esta partida, então teremos aí duas opções aí. Através do aplicativo de streaming Paulistão Play. E TV Aberta, infelizmente, não vai estar transmitindo este jogo, que seria a TV Aberta e a Record. Você vai conseguir aí assistir na TV fechada no canal Premiere. Então, dessas duas formas. Aplicativo da Paulistão Play e o Premiere. Deixa aí abaixo o seu palpite. Quanto que você acha que dá este jogo? Eu vou deixar o meu palpite aí de 1x0 para o Palmeiras. É um jogo, um placar magro. E durante a semana vou começar a levar mais a sério esta questão de palpite. Teve até um inscrito aí que estava solicitando palpite de placar exato e tal. Porque muita gente tem bastante palpite rolando, mas não falam exatamente de placar exato. E eu vou começar a fazer isso. Não sou nenhum especialista, mas a gente sempre vai tentar acertar. Que realmente não é fácil, mas levar um pouco de sorte e estudo, juntar tudo isso. Então é isso pessoal. Valeu, um grande abraço. Até a próxima.